Olá pessoal do VegTube, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saladas. Para muitas pessoas, a salada é apenas um acompanhamento ou então uma entradinha. Mas, se você souber prepará-la, ela pode se tornar a estrela da sua refeição. Hoje eu vou ensinar para vocês todos os meus truques de como preparar uma salada perfeita, que vai te encantar e encantar os seus convidados. Conta para mim aqui embaixo se você costuma comer saladas todos os dias, em todas as refeições, e quais tipos de saladas que você gosta de comer. Hashtag eu amo salada. O primeiro passo para a montagem de uma salada perfeita é a escolha das folhas. Você precisa escolher uma folha de sabor mais neutro, como as alfaces ou então a selga. Na minha salada de hoje, eu escolhi a alface americana e eu gosto de rasgar a salada com a mão, em vez de picar. Porque se eu cortar com a faca, ela vai oxidar mais rápido, vai ficar com as pontas pretinhas. E também, às vezes, fica uma tira muito comprida e aí não é confortável na hora de comer. Eu escolhi também a alface roxa. É muito importante o seu prato de salada ser colorido, porque cada cor tem um tipo diferente de vitaminas. E isso vai enriquecer nutricionalmente o seu prato. E também o visual vai ficar muito mais bonito. Agora eu tenho as folhas de sabor ardido, como a rúcula, que eu vou colocar um pouco aqui, e também o espinafre. Você não precisa usar muitas folhas desses sabores mais fortes, se a sua família não está acostumada. O espinafre tem uma textura muito gostosa, vai muito bem na salada. A sua salada não pode parar nas folhas. Escolha legumes também. Escolha legumes de sabor adocicado, como a cenoura ou a beterraba. O formato que você vai cortar os seus legumes interfere no sabor. Então, procure ralar num ralo grosso, ou fazer palitos, tirinhas. A sua salada vai ficar muito mais gostosa. Eu vou usar esse fatiador, que você encontra em qualquer loja de 1,99. E ele é muito útil, porque além de descascar os legumes, você pode usar para fatiá-los. Eu vou fazer a mesma coisa com o pepino, que já tem uma crocância diferente, e traz muita suculência à salada. Uma outra opção ao pepino é a abobrinha, que você pode cortar no mesmo formato, e também é muito gostoso na salada. É importante usar também outras texturas. Hoje eu vou usar o broto de alfafa, que eu vou acrescentar no final, depois que a salada estiver temperada. Também vou acrescentar o tomate, que traz suculência e muito sabor à salada. Hoje eu estou usando o tomate cereja, mas você pode usar qualquer outro tipo de tomate. Para temperar a salada, você pode usar um molho mais encorpado, ou apenas sal, limão e azeite. Aqui no card, a gente tem algumas sugestões de molhos para temperar salada. A nossa salada de hoje, eu vou temperar com limão, cebola e azeite. Eu gosto muito da cebola roxa, mas você pode usar qualquer tipo de cebola. O limão vai tirar o ardor da cebola, vai deixá-la mais suave. E aí um pouquinho de azeite e sal. Se você quiser que a sua salada se torne uma refeição completa, acrescente uma proteína. Uma opção que eu gosto muito é o hambúrguer da Mr. Veg. Porque ele é muito prático, ele já vem pronto, é só grelhar. E quando eu estou sem tempo de preparar uma refeição mais trabalhosa, eu monto a minha salada, grelho o hambúrguer e a minha refeição já está completa. Hoje eu vou usar o hambúrguer de quinoa, mas eles têm várias opções. Clica aqui no card para conhecer mais produtos da Mr. Veg. Enquanto o hambúrguer está grelhando, eu vou finalizar a salada. O tempero já está curtido, adiciono nas folhas. Eu gosto sempre de temperar em um bowl para poder mexer a salada e pegar bem o tempero. Nossa, já começo a comer com os olhos. As folhas já estão bem temperadas, agora eu vou acrescentar o restante dos ingredientes sem tempero. Tomates. Eu vou enrolar a cenoura e o pepino, porque eu gosto de comer com os olhos. E dá um visual muito bonito. Eu ainda vou acrescentar outras texturas e nutrientes à salada. Eu vou usar a noz pecã, mas você pode usar coco, amendoim, castanha-do-pará, gergelim, girassol e também azeitonas picadas. Enfim, divirtam-se, porque as opções não acabam nunca. E agora, minha refeição já está quase pronta. Os hambúrgueres estão lindos, com um cheiro maravilhoso. E pronto. Agora, é só comer. Bom, eu vou começar aqui pela salada. Gente, essa combinação de salada e hambúrguer está maravilhosa. Experimente fazer aí na sua casa, você vai amar. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas outras redes sociais. Tchau!